E aí pessoal, beleza? Fabio Nara com mais um vídeo pra vocês aqui no canal e hoje eu vou com mais um episódio de divisões online no PES 2017 Eu tô na nona divisão, como vocês viram na última live, quem não sabe, essa série aí é toda jogada aí com os inscritos, né? Pro mundo vendo, eu vou, hoje eu vou jogar com as seleções, né? Vou jogar com a seleção brasileira Por quê? Porque essa semana aí é de, é de, é semana de campeonato da Copa, da, eliminatórias da Copa, né? Data FIFA, não vai ter rodado aí de brasileiro nem nada E, então aí eu vou jogar com a seleção brasileira Antes de mais nada, já escolham aí qual a próxima liga pra semana que vem Entre a liga espanhola ou a liga italiana, beleza? Liga espanhola ou liga italiana, que aí na próxima segunda será com live, beleza? Vamos pro canal adversário Apareceu aí? Broncos FA Fiquei um tempinho, vou confessar que fiquei um tempinho procurando aí adversário Vamos ver com qual time ele vai Real Madrid ou Barcelona, Real Madrid ou Barcelona, Real Madrid ou Barcelona? Real Madrid Então ele vai aí com o Keylor Navas, Pep, Varane, Marcelo Carvajal, Kroos, Kovacic, Ronaldo, Bebezenar Vamos aí como montar aí o time Felipe, Luiz e o Marcelo estão zoados, olha lá Então vai o Marcelo, né? Sou mais o Marcelo Luiz e o Gustavo e o Fernandinho, eu vou armar um time aqui do meu jeito, cara O Davi Luiz nem tá mais lá indo pra seleção, o Gustavo aqui, xerifão Colocar o Fernandinho aqui Vou deixar o Willian e Douglas Costa mesmo, porque são ótimos jogadores Vou deixar o menino Neymar, que é o SA E aqui eu vou comprar Vou colocar o Hulk Os dois do SA Só posso até colocar aqui Vai assim, né? Vai assim, né? Os dois do SA Eu vi o Marquinhos, é o Groi, né? Vou colocar o Diego Alves aqui no lugar do Alisson Porra de Alisson Danilo, aí tem o Cacá, o Oscar, Renato Augusto O Cacá nem tá indo pra seleção mais, mas eles colocam ainda Não sei se eles atualizam também as seleções Semanalmente Vamos lá, vamos pro jogo Vamos ver a análise do primeiro do cara Chutes de longe, interceptações, cruzamentos Ele vai tentar cruzar aí muito pro Ronaldo Então vamos pro jogo Vamos lá pro Metrópole Arena Bola e jogo pra você ligado aqui no canal É o Brasil É a seleção brasileira aí Eita porra Contra o Os merengues do Real Madrid Ixi, lá vem bola na área Lá vem bola na área Ronaldo Não tem como pegar O rapaz vai cruzar e vai marcar Com certeza Esses caras vindo do My Club é foda Vão virando Isso Será que vai continuar aquela de eu perder todas que eu jogo Olha o gol, perdi Jogar assim porque não adianta eu ficar jogando alto também com Ele com o Sérgio Ramos e o caramba E o Ronaldo lá na frente O Ramos Vamos lá, Willian Isso Cara, já vem lag, mano Olha o Hulk, olha o Hulk faz merda E foi o Hulk, foi o Douglas Costa Não colocaram aí o Gabriel Jesus nem outros, né? Ia colocar pro Gabriel Jesus no time pra Eu acho que é difícil eles atualizarem as seleções Mais um cruzamento Vou jogar aqui Caralho Isso Toma o Hulk Toma o Willian Olha o gol contra Olha o gol contra Pepe é do Brasil Oh meu amigo Pepe Vamos Neymar Neymar, 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 Neymar Vamos Douglas Costa Fuzila É rede É do Brasil Calma O Gustavo também não está indo pra seleção, né? Ultimamente O Brasil também está com um time bem mais ofensivo E agora Lá vem o Cristiano Ronaldo O Diego Alves Tomar cuidado agora com o escanteio E sozinho, cara Perdeu Vamos jogar lá no povão E o Leg comendo solto Leg comendo solto Olha o Neymar É rede Neymar É do Brasil É o R2 aí, o Neymar é muito forte E essa partida não vai até o final Não vai porque o cara não aguenta O cara é lixão Não tem que ganhar E agora ele pegou Devia ter sentado a madeira E o pedidão estava no Neymar A partida começou lisinha Impressionante Lisinha Começou a partida O cara não aguenta, né? Eu estou com o Real Madrid Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Ah Boa, Davi Boa Fernandinho tinha no pés 2016, cara Porra Motorzinho do time Vamos lá Ah Olha lá Partida nem roda Isso aí, cara Parabéns, mano Parabéns Parabéns Felizmente esse não vai A divisão online vai acabar indo para a série Boa Boa, Diego Vai acabar indo para a série Derrubadores do pés, mas Mas é isso Vamos lá Vamos até o final O cara não aguenta Porque o cara pegou o Real Madrid, né, mano? Caralho Pegou o Real Madrid Tem que Tem que ganhar, mano Porra, Fábio O cara pegou o Real Madrid, mano Olha o Morata aí Gol Fica feliz Aí Pode tirar o lag agora? Você fez gol Pode tirar o lag agora? Olha o Neymar Faz, Neymar Faz, Neymar É do Brasil Olha o Neymar Não está com lag, do meu Caralho Ah, Ronk Ah, Givanildo Olha a cabeça do Keylor Navas fez a defesa Eu esqueci de colocar os caras na área Um tempo eu arrumo aí Daí mesmo Fuzila No pau Que isso, rapaz Vamos, Neymar Neymar ainda está como capitão aí O capitão agora é o Miranda Rei Miranda Fim de primeiro tempo 4x2 É, vamos lá Vamos arrumar aqui As instruções aqui Que eu não Está tudo desligado E vamos para o jogo Vamos lá Segundo tempo Bola em jogo Para você ligado aqui no canal Ah, na hora que eu ia Sentar Marreto Vou pôr o meio aí Mais Para a esquerda Ah, e o Pepe Fez a cobertura Vamos lá Arruma a Douglas Capricha, meu filho Isso, roubar a bola Vamos lá O Hulk Se eu perguntar Por que eu não cruzo alto, né Porque os jogadores São baixos aí no ataque, né Não tem por que Fazer esse cruzamento alto Vamos lá, Miranda Mas é tu mesmo Está aqui mesmo, Marcelo Fuzilou Mais um escanteio Albiranda Pegou É do Brasil 5x2 Agora Já era Vamos lá E ele Puxou o cabo Mais um Arregou Arregou Mas pelo menos Não derrubou, né Arregou Mas não derrubou Isso é importante também É claro que a gente Cai até o final, né Mas O cara Abandonou Não aguentou Então Brasil 5x2 É Já subiu ali Não caio mais, né Continuo na nona divisão Então Não deixe aí de curtir A minha página No Facebook Está aí também na descrição Não deixe de me seguir No Twitter É Me sigam também no Instagram Não deixe de curtir Nosso canal Mais parceiros lá O Léo Joaima O Rogério Edel O Alex Castagnaro Também o ArchiCast E o Jogatina Retro Meu outro canal aí Faço junto com o Thiago Beleza? Então Ficando por aqui Brasil aí Venceu É Não deixe de escolher aí No comentário Coloca aí Qual que você quer Na semana que vem Se é A Liga Espanhola Ou a Liga Italiana Deixa o time também, né E deixando o time Fica mais fácil A gente segue o time Que vocês colocam Igual da outra vez Beleza? Então Vou ficando por aqui Até a próxima Abraço!